Quem sou eu? Tudo só quem sou eu. É, porque a gente é fim de ano, sabe? A gente não tem muito o que pensar. Tranquilo, ok? Não precisa também ser a Harry, tá tudo bem, pode sair dessa... Tá. E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal. Viu? No vídeo de hoje eu tô aqui com a Maria e com a Mayara, que sempre estão aqui nos vídeos comigo, sempre fazem os jogos, os quem sou eu, da vida e afim. E hoje a gente veio fazer o quê? Quem sou eu? Exatamente. Eu acho que vai entrar numa crise de identidade. Eu vou me olhar no espelho e vou perguntar quem sou eu. Mas olha... Porque eu já fui muitas coisas. Aham, então... Mas não foi por falta de tentar fazer outra coisa, vamos ser sincera. Numa semana atrás a gente tentou gravar dois quizzes. E a Mayara boicotou. Não, não boicotei. A gente gravou com o meu celular novo, que era novo na época. E aí a gente gravou, ficou incrível os quizzes. Aí a Mayara encheu o dedão no celular e até ela ficou preta. Não, aí o celular deu problema e eu tive que devolver o celular, mas não deu tempo de passar, porque eu tinha gravado em 4K. Enfim, perdemos os vídeos, não temos mais vídeos de quiz. Aí a gente vai gravar quem sou eu mesmo, porque estamos no final do ano, não estamos em possibilidade de pensar muito. Última semana da faculdade a gente não tem mais energia no pensar no final. Exatamente. E, gente, férias, né? Vamos de jogos, de fé, de coisas assim. De fé. É isso aí. Estamos de fé. Tá bom? Hoje a gente vai fazer um Quem Sou Eu de Harry Potter pra vocês, tá bom? Antes de tudo faz o quê? Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, compartilha com os amigos, que é pra acabar o ano bem. Ativa o sininho de notificação, segue nas redes sociais nossas aqui embaixo. E bora pro vídeo! Vamos começar. Ó, gente, vou colocar aí embaixo da tela o que cada uma de nós somos. Vai, quem começa? Nossa, faz tempo que a gente não joga isso, né? Não é, mas é. Eu sou um ser vivo? Não. Eu sou um ser vivo? Sim. Eu sou um bruxo? É. Eu sou um estudante de Hogwarts? Não. Eu sou um ser vivo? Não. Não. Eu sou um objeto? Não, acho que é um objeto, não. Não sou um objeto? Não. Eu sou um bruxo mais velho? Sim. Eu apareço nos livros de Harry Potter? Não, é porque pode aparecer animais contrários. Mas eu tô falando de Harry Potter. Eu apareço no primeiro livro? Não. Eu sou um objeto? Não. Eu sou um feitiço? Não. Eu sou um professor de Hogwarts? Não. Eu sou um feitiço? Não. Eu tô achando, hein? Não é. Eu apareço nos livros? Sim. Eu sou uma profecia? Não. Eu sou um bruxo legal? Tipo que não é da treva? É. Não é da treva. O bruxo não é da treva? É. É da treva? Então eu não sou legal, tá? Pra Maria. Eu sou alguma coisa de ingerir? Não. Eu sou alguma coisa de ingerir? É. Eu sou uma poção? Sim. Pois. Eu sou uma poção positiva? É uma poção do bem? Depende. Não, do tipo, por exemplo, vamos ver que a poção do amor é do bem. Nossa, Maera, você podia chutar qualquer coisa. Ela é da poção do amor? É. Ai, gente. Ai, gente. Ela que tava se mandando. Eu queria dar mais pra falar. Ai, gente, eu tenho que falar se era uma poção do amor ou não. Eu sou uma poção do amor ou não. Eu sou uma poção do amor ou não. Eu sou uma poção do amor. Não sou um objeto, não sou ingerível, também não sou um ser humano. É que é um ser vivo, aliás. O que que você é, hein? Eu sou Hogwarts? Não. Não é. Eu sou... Tô Riddle? Sou Tô Riddle? Não é. Eu sou um lugar. Não. É, era pra ser fácil. É que é fácil, só que até você achar o nicho... O nicho, é. Eu apareci no quarto livro? Eu apareci. No quarto livro? Eu sou Igor Karkaroff. Não. Lembra do calamari. Você. Eu sou um evento? Sim. Que ótimo, agora eu vou perder essa. Sou a cerimônia do chapéu seletor? Não é. Ele tá... Meu Deus, é Bartolomeu Crouch Jr.? Não, tá achando um nome muito mais complicado que tu colocou aqui. Eu achei que você não ia colocar o Bartolomeu Crouch Jr., mas... Eu não sou um evento, tipo assim, a... Não, pergunta. Faz igual a Mara. Mara, Mara. Mara. Não, tipo, eu sou um evento. Eu sou um evento que acontece sempre? Não. Não. Contou uma vez? Sim. Eu apareço no Ordem da Fênix? Que é o 5? Acho que não. Acho que não. Parece. Eu aconteço em um livro específico? Sim. Ela tá chapiada, ela tá chapiada. Agora eu vou contratar 7 livros. Eu sou a morte de alguém? Não. A Mara é bem mais fácil do que o seu pai melhor do que ela. O meu bruxo é das trevas. Ele tem contato com o Harry, direto? Contato direto com o Harry? Tem. Sim, tem. Eu sou o... O baile. Ó. Você tem que falar no livro. Falar. Pega a BR. É, pega a BR. Eu não sou professora de Hogwarts, mas eu já estudei em Hogwarts. E eu sou o bruxo das trevas? Das trevas mesmo com a canela TG? É, amor. Qualquer. Não. Não pode ser. Eu sou o Peixe da Ticu. Isso! Eu tô no Cardi e Cova aí. Sim! Não vou saber chamar, mas... Eu não sei como é que chama as coisas que ele tem que cumprir lá. É, não é isso. O que que é? É o... É o... Genéricão. Eu sou o... Renascimento do Voldemort. Não, não, amor. É o nome do negócio. É o nome do negócio que acontece, que ocorre. Ai... É que eu... É que eu não sei. Mas minha mãe, Anjo, o que que nós estamos fazendo aqui? Vai, olha, agora não é pra você deixar o fato, mas pra você deixar tipo... Mas é... A Gina e a Mina. Uai, mas você falou que não era pra pôr Harry. Não, é a Gina. Torneio. Vamos pra mais um. A gente vai facilitar mais ainda pra Maria. O jogo vai ser... Será que a Maria consegue adivinhar? Deixe suas apotas? Deixe seus apotas. Deixe seu comentário. Conhece o lugar. Conhece? Ótimo, é o lugar. É, que bom, Mariana. Obrigada. Não é Harry Potter, não. E aí eu vou se na escada. Vou lá, arei. Eu sou um ser vivo? Não. Eu sou o lugar. Eu não sei. Oh, eu não acredito. Eu não acredito. Suar você é teu final. Vai. Você é um ser vivo? Hum, não. Não, meu amor. Eu mandei por Dumbledore. Não. Eu sou um objeto. Não. Eu sou um objeto? Não. Eu sou um objeto? Não. Eu sou uma comida? Não. Eu sou uma comida? Não. Eu sou um lugar? Não. Eu sou um lugar? É. Eu sou um local de ensino? Não. Eu sou um bruxo? Não. Eu sou um... É, ingerível? Não. Eu sou um lugar? Eu apareço nos livros? Sim. Apareço nos filmes? Sim. Sou a casa de alguém? Não. Eu sou uma criatura. Uma criatura mágica. Uma criatura mágica. Eu acho que é. Eu apareço nos filmes? Sim. Eu sou... Ha, ha. Certeza que eu já acertei. Eu sou o bicho capão. Acertei? Não. Não. Eu sou um fetício? Não. Eu sou uma criatura mágica. Não. Uma criatura que ela aparece mais na história? Eu não lembraria. Eu sou uma profecia? Não é. Mariana! Maria, é fácil. Pensa numa coisa que é fácil. Eu sou um lugar dentro de um lugar? Não. Por exemplo, a pessoa que a bonita traga, né? Não. Eu sou um robô. Ah, eu sou o Gebrete da Cornwallia? Não. Eu sou um evento de novo? Não. Não tem mais lixo? Tem. Eu sou um lugar físico. Sim. Sim. Lugar é físico, né? Não, porque não. Eu vou dar o momento do quadribol, mas não consegui explorar o experimento que tá lá. Não, não é físico. Não, mas isso é físico. Mas isso é físico também. Não, mas eu tô falando que não tá lá. Mesmo assim, você deveria falar tipo essa zona norte. É. É o mesmo lugar fixo? É. Físico, ele foi de fixo. Eu apareço no filme. Sim. Logo, eu apareço nos livros. Sim. Eu sou a estação King Cross. Não. Eu sou um testalho. Não. Você só não cobra. Não, mas vai, vai, vai. Você foi boa agora. Eu sou um mundo trouxa? Não. É a minha criatura. Você. É. Ela fala? Fala? Eu sou uma criatura, mas tipo, eu sou um personagem específico. É. Tipo assim, eu sou uma criatura. Eu sou a Winky. Mas tipo nessa vibe. Tipo nessa vibe. Tá. Eu sou a Morte aqui gêmea. Não. É. Hã? E eu ganhei esta rodada. Lógico, da Winky, de fácil. Ficou reclamando ainda. A Dallara também tá mó fácil. Tá mesmo. Tá muito fácil. Não sei o nome daquele cara. Eu sou o Expresso. Não. Eu sou... Eu esqueci o nome do Duende. Eu sou Duende. Que Duende? O nome desse Duende é um nome de Duende. De um lugar que eu conheço. Floresta. Eu conheço uma floresta. Parece lá morto no negócio da Bellatrix. Daí ele se passa o seu nome. Não é? Tem Grampo? Grampo. É. Grampo. E tem outra. Eu sou Duende? Você é o Duende. Eu não sou Duende? Não. E eu achando que ela era doente. Porque ela ainda colocou o Duende. Eu acho muito. Você não pergunta se eu sou Duende. Eu sou um lugar. Eu sou um lago. Nossa, Lara. Que lago, amor. Não, eu queria ter um lago aí. Com tanta coisa. Com tanta coisa. Bem genérico, assim, o lago. Ela dá uma diquinha. Maria teve de diquinha. Mãe, é que o seu... Eu não tinha uma dica. Que dica que eu tinha... Não, eu que perguntei isso. Mãe, é que eu não tinha achado nem meu lixo. O seu tá muito tosco. Tá? Tá muito tosco. Tá muito tosco. Ai, eu sou o cão do lago curado. Ah, não. Eu sou uma criatura. Eu sou uma criatura que aparece nos filmes, essa porcaria. E ela aparece, tipo, ah... Você não tem isso. Você não faria isso. O que que eu ia ver? Você não colocou o... Olha lá, o negócio da Regina. Que liga de novo. Peludinho, bonitinho. O que é o seu nome dele, não é? Ele fala. Oh, não. Então, eu não. Eu sou o Noite Busa, né? Nossa, não é argem. Eu puxo. Que liga de novo. Aragog. Eu sou... Eu estou no território de Hogwarts? Não. Eu apareço no Relíquias da Morte? Eu acho. Eu não. Você não sabe qual filme que eu apareço? Eu sei qual filme que eu apareço. Então, fala. Eu apareço no... O Relíquias da Fênix? Não. Pula. Não apareço no Relíquias da Morte. Não. Quer dizer... The fucking Servo. Aparece sim. Aparece sim. Aparece sim. Aparece sim. Ah, eu estou em Rosemary. Não. Tá muito fácil, amiga. Tá muito fácil. Gente, eu... Pensa um pouco. É que qualquer coisa que a gente faz, você vai falar... Ah, sou tal coisa. Eu tô no filme... O Príncipe... O filme é o Príncipe. O filme? É. Acho que não. Eu apareço no filme. Aparece! Nossa, você vai sentir... Você é o lugar do universo de Harry Potter. Escolha. Tem vários que eu sei que não falou. Então... Não se resume só ao Hogwarts. Tem mil outros lugares. Mas, gente, eu já falei. Tá no território de Hogwarts? Não, não está no território de Hogwarts. Não está no território de Hogwarts. Mas, tá pensando nos livros. Ó, a minha dica é... Pensa nos livros. Eu beco diagonal. Não. Eu tô no beco diagonal? Não. Gente, não existe mais. Existe sim. E você sabe... Não é. Eu já pergunto se é residência de alguém. Claro que não. Não é residência de alguém. Não é tipo a casa dos Weasley. É, não é. Mano, eu sou a mandrágora. Não, Mariana. Eu... Mandrágora fala! Mandrágora faz isso? Ela vai encontrar alguma pergunta que a gente... Que ela, na cabeça dela, a gente não respondeu. Não, não. Mas, ó... Nossa, Mariana, muito mandói. Gente, eu não sei o que sobra. Tá bom, vai. Faz as perguntas aí pra mim. Eu sou dedicatória. Não, né, Mariana? Mano, se você é um lugar... É, eu não falo isso. Eu sou basilisco? Não. Fala! Eu sei, mas eu não sei, mas tem uma criatura que fala. Fala pra ela. Eu não sei, mas tem uma criatura que fala. Bom, temos para mim, então. Tá em um dos quatro primeiros livros. É bem específico, tem um dos quatro primeiros livros. É o Aska, Mariana. O que que a gente não respondeu aqui... Eu sou o Aska, Mariana. É! O que que a gente não respondeu? O que que é? Ela vai falar que é a casa dos Sirius. É a casa dos dementadores, agora. Criaturas que falam. Dá uma diquinha pra ela, mas ela tá com dor. Mas é as criaturas que falam. Eu tô com dó. Elas falam e elas estão em Hogwarts. Nesse livro. No território. No território de Hogwarts. Não, é... Gruby Plunks. Eu acho que eles não falam. Ah, Gruby Plunk é a professora da galera. Sim, é que eu... É o Grinkie Punk. Grinkie Punk. O Grinkie Punk. Fiii... A galera é muito pesquisita, galera. Mas que fio. Eu não lembro. Do Xereque. Eu acho que eu não cheguei nessa parte do livro. E eu não lembro o que faz a fio. É um rato? Não! Um cavalo. É um cavalo? É que às vezes acho que não sou o melhor pra você Não, eu não acredito, eu não acredito É que às vezes acho que poderia ser o melhor pra nós dois Eu sou Firenze, só quero que saiba Gente, é isso, espero que vocês tenham gostado desse quem sou eu de Harry Potter Espero que vocês tenham gostado desse quem sou eu de Harry Potter Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like Deixar uma mensagem de amor e gratidão aqui embaixo De Natal, de Natal De prosperidade no final do ano A gente ama essa sensação de prosperidade, de espírito natalino Renovar as energias pro ano de 2022 Com certeza vai ser um ano incrível, né? Vai ser incrível, com certeza Vai ser incrível E é isso, espero que vocês tenham gostado Um beijo e até a próxima Beijo de ferreira